Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético, diretamente de Santo André, São Paulo. Pessoal, um super babado, uma confusão, mais um disse-me-disse, mais um mimimi. Dessa vez foi com a Júlia Gama, gaúcha, 28 anos, Miss Brasil de 2020. Continua sendo até dia 6 de 11 de 2021, quando for eleita a nova Miss. Ela reclama que havia sido convidada por um e-mail a participar dessa festa para entregar a faixa para a nova de 2021. Mas depois houve uma renúncia dos dirigentes do concurso Miss Brasil 2021, que é a Martina Bravotti, que ela não iria participar mesmo dessa entrega. A Júlia Gama disse que não sabia o motivo, não sabe, mas acreditava que é por ser antibolsonarista. Ou seja, que o Bolsonaro colocou o dedo lá para tirar ela desse grande evento. Nossa, você acha que o presidente vai ficar preocupado com entrega de faixa de Miss? Mas, enfim, tudo bem. Na realidade, a Martina explicou tudo o que ocorreu para que ela não fosse. Ou seja, ela não cumpriu cláusulas contratuais durante o período que ela foi Miss, em 2020. Foi isso que ela explicou. Não tem nada a ver com o governo federal, porque os dirigentes do concurso são totalmente fora dessa parte de governo, disse a Martina. Agora, aqui eu, tá? Eu falando. Ninguém disse isso, tá? Vejam só. O que pensou, deve ter pensado a Martina? Olha, se eu convidar, a próxima 2021 vai fazer a mesma coisa, vai quebrar contrato, tal, e vai achar que tudo vai ficar mil maravilhas e vai fazer de novo, né? Então, temos que punir a antiga para que a nova faça tudo certinho. Acredito que foi isso, né? Porque todo mundo deve estar sabendo que ela não vai participar dessa entrega da faixa. E sabe, realmente, o motivo que foram contratuais. Então, toda essa história aí, esse choruru, esse mimimi todo, tudo quanto hoje acontece no Brasil e não tem um culpado, a gente pode culpar o Bolsonaro, tá? Hoje é moda. Tudo que acontece de errado no país, na nação, é o Bolsonaro. Então, tá aí, a dica pra você. Teve algum culpado que ninguém sabe onde é? Pode falar que foi o Bolsonaro. Um abraço, até o próximo vídeo.